Galera, tamo aqui em mais um vídeo de Homem-Aranha 3, porque a internet não quer mais saber de mais nada, ela não quer saber se vai conseguir viver amanhã, ela quer saber se vai ter Tobey o Andrew Garfield amanhã, ela quer saber se vai ter trailer de Homem-Aranha 3 amanhã, Daniel. Todo mundo quer saber o que vai acontecer nesse filme de Homem-Aranha 3 e quando que a gente vai ter mais um gostinho novo de Homem-Aranha 3 pra gente se deliciar até o filme ser lançado no dia 16 de dezembro. Lembrando que faltam bastante dias até lá, um mês e pouquinho, né? Enfim, antes de tudo quero pedir pra você se inscrever aqui no canal que a gente tá fazendo vários vídeos aqui essa semana, vai ter a Disney Plus Day que vai sair nessa sexta-feira e a gente vai cobrir o evento todo aqui no canal também, mais um motivo pra você tá inscrito aí e acompanhar tudo com a gente. Vem uma enxurrada de coisas novas e vazamentos de Homem-Aranha 3 que provaram ser reais, que nós já falamos em outros vídeos aqui no canal. Porém, agora, tem pessoas querendo saber sobre o trailer 2 e tem novas informações sobre o trailer 2 de Homem-Aranha que vai sair muito em breve. Lembrando que Daniel RPK, ontem à noite, acabou fazendo uma postagem no seu Twitter dizendo que não é pra ter trailer de Homem-Aranha 3 esta semana. Mas ele falou que o trailer vai sair muito em breve. Muito em breve. Ele disse que o trailer está muito perto de ser lançado. Ou seja, muito provável ser semana que vem. Muito provável ser semana que vem e aí tem pessoas ali já querendo estipular que dia que esse trailer pode sair. Eu já tinha feito minha análise maravilhosa, épica, pegando vários trailers da Marvel, da Sony e os seus dados de lançamento, dias, segundas, quintas. Oh my God! E no fim, não. Deram um errado. Aí eu te digo pra vocês. Aqui está o calendário e eu quero dizer que dia você acha que vai sair. A maior quantidade de pessoas é acreditando que vai sair segunda-feira no dia 15, que vai bater basicamente quase um dia do lançamento de Homem-Aranha 3. Lembrando que lá fora estreia dia 16. Então pode ser aqui ó, eu chutaria nesses três dias aqui, porque na outra semana, na quarta-feira já sai Hawkeye. E aí né, e aí né, tipo dia 15 e 16 vai dar um mês exato perto do filme ser lançado. E a gente chutaria que seria nessas possíveis três datas. Dia 15 e 17. Talvez, talvez. Aí o que acontece? Esse segundo trailer de Homem-Aranha, tá todo mundo querendo saber por que que tá demorando tanto pra sair. Porque era pra ter saído já mês passado, se fosse de acordo com as datas mais comuns que os filmes acabam lançando seus trailers pra divulgar os filmes. O que acontece é que segundo a Grace Randolph, ela falou que o atraso do trailer de Homem-Aranha 3 está provavelmente por causa da equipe de efeitos especiais do filme. Está mais preocupada em terminar os efeitos especiais do filme, do que fazer os efeitos especiais pro trailer e não terminar o filme a tempo. Ou seja, a equipe de efeitos especiais tá querendo terminar e priorizar o filme. Porque se é pra ter tantos vilões como é que tá pra ter, né? Tipo, o Walton Holland já confirmou o Electro do Jamie Foxx no filme. E vai ter o Homem-Areia, Duende Verde, Doutor Octopus, Homem-Aranha, Doutor Estranho, outros dois Homem-Aranhas. Minha gente, se for pra ter tudo isso mesmo, Wong lá, Santo Santoro e Neve. Se for pra ter tantos efeitos especiais assim, realmente é muita coisa além do normal pra um filme solo de um Homem-Aranha, né? Então é bem provável que eles estejam bem mais preocupados em terminar os efeitos especiais do que fazer um trailer bem da hora pra galera vender. Agora, a gente... Já tá vendendo sem trailer, né? Já tá vendendo sem trailer, a internet em si vende tudo sozinho. Pra que fazer algo a mais além disso, sabe? Mas, com certeza vai ter o segundo trailer. Com certeza o segundo trailer vai ter, porque eles precisam de um novo trailer pra utilizar essas cenas, essas imagens, pra fazer TV spots e vender mais o filme ainda. Porque, galera, duas, uma semana do filme ser lançado é uma enxurrada de TV spots que são mini trailers, teaserzinhos, com muitos spoilers que as empresas dão pra vender o filme. E ainda mais, minha gente, eu sugiro vocês assistirem o filme de Homem-Aranha 3 o quanto antes. Porque a Marvel, dois dias depois que Eterno saiu, já deu vários spoilers do final do filme nos TV spots que ela tá lançando todos os dias. Ou seja, veja Homem-Aranha o quanto antes. A internet não vai perdoar. Se você não quiser spoilers, você vai ter que se mudar pra uma casa no meio do mato e não querer receber spoilers nenhum. É isso. Se duvidar, até a galinha que estiver passando do teu lado vai dar spoiler do filme. É isso. O que acontece? O Joe Campan, o cara que acabou vazando as fotos dos três Homem-Aranhas e do Matt Murdock, acabou falando que tinha mais outras duas fotos. A gente já fez vídeo falando isso aqui no canal ainda hoje mesmo. É esquisito, mas eu vou deixar. Um insider lá dos Estados Unidos, um criador de conteúdo lá dos Estados Unidos, acabou falando que ele disse sim que os vazamentos de Homem-Aranha 3 são reais, ó. São reais mesmo. Porque a Sony possui três versões do trailer. E em uma dessas três versões do trailer, ela vai revelar tanto o Tobey Maguire quanto o Andrew Garfield e os outros vilões, né? Beleza. Só que as outras versões, né? As outras duas versões do trailer, não revelam os dois Homem-Aranhas. E as duas empresas ainda estão debatendo em qual versão do trailer que vai ser lançada. Outra pessoa aqui, que é esse Rillian Johnson, ele acaba escrevendo para o Fandom War, um site bastante gigante lá nos Estados Unidos. E ele falou que também está escutando as mesmas coisas que o outro cara, dizendo que a Sony tem três versões do trailer e que uma delas mostra também o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. E as outras não. E ele falou que em todas as três versões do trailer que estão planejadas para serem lançadas, que ainda não escolheram, em todas elas vai aparecer todos os vilões do filme no segundo trailer de Homem-Aranha. Ou seja... Não vai ficar uma nuvem... Voando, uma tempestade de raio, um bicho na escuridão, a granadinha. Vai aparecer todos os vilões no segundo trailer. Aí, minha gente, ali vem o surto, Daniel. Por quê, né? Porque, além disso, é bem provável que os outros Homem-Aranhas também apareçam, né? Independente, a gente vai ter todas as versões dos vilões dos Homem-Aranhas. E o Tom Holland falou que são todas as três gerações dos Homem-Aranhas juntas. E se é para ser todas as três gerações, tem que ter todos os Homem-Aranhas também. E como a gente já está sabendo de toda essa história aí, realmente vai ter o Tobey e o Andrew sim no filme. Aí a gente entra no quesito de quais vilões vão estar no Homem-Aranha 3. Porque nós temos confirmados o Dr. Tops, Duende Verde, que até saiu no posto oficial da Sony. E a própria Sony falou para você dar uma procuradinha lá para ver o Duende Verde. Vamos ter o Electro, do Jamie Foxx, que foi confirmado pelo próprio Tom Holland em uma entrevista ontem. E também temos o Homem-Aranha, que vai ser interpretado pelo mesmo ator que interpretou ele em Homem-Aranha 3, do Tobey Maguire. Que foi oficializado pela própria revista da Empire nos textos que a gente também acabou cobrindo aqui no canal. Tem uma playlist aí do canal de Homem-Aranha 3 maravilhosa, cheia de vídeos para você ficar assistindo. Quem é o quinto vilão? Exato, se é o Lagarto ou não. Pessoas que já clarearam aquela cena e tudo mais, botou lá a caudinha. E a própria Empire também acabou dizendo que era o mesmo ator que fez o Lagarto em Espetacular Homem-Aranha 1. Vai ser o mesmo cara que vai fazer o Lagarto em Homem-Aranha 3 no Wayne Homem aqui. Então é bem provável que o Lagarto também esteja confirmado, né? Tem pessoas achando que podem ser seis vilões. Porém, se tiver seis vilões, o que vai acabar acontecendo? Porque o filme do Morbius é para estrear em janeiro. E se Morbius está conectado com o Venom, a cena pós-créditos de Venom, conectou com o Homem-Aranha. Conectou no final de Homem-Aranha 2, ou seja, começo de Homem-Aranha 3. E se ele está no mesmo universo, talvez uma cena pós-créditos ali do Venom, na cena pós-créditos de Homem-Aranha 3. Ou talvez alguma pista, o Ed Brock acabar aparecendo, mas o Venom não. Sei lá, sei lá. Mas Venom, nos cinemas, ele não é um vilão. Ele é um anti-herói. Ele é um anti-herói. Se fosse para aparecer, ia ajudar o Homem-Aranha a lutar contra os outros vilões. Exatamente. Ele não ia estar com os vilões. Porque a premissa dos vilões aqui em Homem-Aranha 3 é que eles querem ficar nessa nova realidade e não voltar para outra, porque eles vão acabar morrendo pelo Homem-Aranha daquela realidade. E já o Venom não tem nada de acabar morrendo na sua realidade original. Então não faz sentido. Então faria sentido ele querer ajudar o Homem-Aranha e o Doutor Estranho a voltar esses vilões para as suas realidades originais. Porque ele vai querer estar na sua realidade original. Então é o seguinte, acompanha o canal aí, porque esse trailer está mais perto de sair quanto nunca esteve. Se inscreve aí com a gente. Vai ser, vai ser revelador de todas as formas. Se inscreve, a gente vai estar cobrindo tudo que estiver saindo aqui no canal. Não perca os próximos vídeos. Compartilha para todo mundo. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau, tchau.